Um, dois, três, quatro Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar E eu levava estando junto a você E ei, tudo o que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci Pra saber, saber o quê E fui andando sem pensar em voltar Sem ligar pro que me aconteceu Uma eludinha vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu Milagro, eu respiro E sinto o prazer De ser quem eu sou Estar onde estou Agora só falta você 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 E aí E aí Obrigado.